E agora o programa forma está mais uma vez aqui no nosso grande parceiro que é móveis Trevisan, móveis Trevisan mais de 60 anos de tradição desde 1950 no mercado com fábrica em Andradas, Minas Gerais, lojas espalhadas pelos estados de Minas e São Paulo presente aqui em Ribeirão Preto na Avenida Independência 1948 e também no Interlar do novo shopping. Vou conversar com a Raquel que vai contar para a gente sobre uma grande oportunidade que você não pode perder que é a troca de mostruário da móveis Trevisan, né Raquel? É isso mesmo Fabinho, queria falar um pouco pessoal dessa promoção de troca de mostruário que está acontecendo nesse mês todo de junho e o diferencial que a Trevisan por fabricar, você tem a oportunidade de levar uma sala de jantar com 10 peças por R$ 4,990 e ainda assim escolher cores para tecido, madeira, porque a gente faz para atender o cliente em um prazo mínimo com esses descontos de troca de mostruário. São vários exemplos aí como esse que você falou, tem mais um exemplo, dá mais um exemplo de mais um ambiente. Isso mesmo, estofado 100% couro, 3 em 2 lugares por R$ 2,800. Então não pode perder pessoal, realmente é uma grande oportunidade para você renovar sua casa, você que está aí pegando seu novo apartamento, sua nova casa, realmente é a hora certa para vir aqui na Móveis Trevisan e aproveitar a troca de mostruário e como a Raquel falou, ainda pode escolher tecidos e muito mais, né Raquel? Exatamente, é o que o pessoal tem vindo à loja e perguntado, ah, mas se eu não gostar dessa cor, então esclarecendo para o pessoal, tem as promoções troca de mostruário, a gente atende no prazo de uma semana e também com essa opção de desconto, você escolher de outras cores, porque por ser fabricação própria a gente consegue atender o cliente de uma forma diferente, conservando os descontos. Então, troca de mostruário, descontos de até 70%, você pode parcelar tudo em até 12 vezes e também começar a pagar em até 90 dias, hein? É isso mesmo, então oportunidade com desconto diferenciado e as formas de pagamento em 12 vezes com entrada para até 90 dias. Vem aproveitar pessoal, troca de mostruário Móveis Trevisan, até 70% de desconto, você pode parcelar tudo em até 12 vezes e ainda começar a pagar só aqui, daqui 90 dias, então daqui 90 dias você começa a pagar ainda. É isso mesmo, vem conferir, essa é a promoção para a linha toda, com as peças de pronta entrega e também cliente tendo a opção de escolher outros detalhes para as peças. E acesse o site www.móveistrevisan.com.br, encontre Móveis Trevisan mais perto de você, Ribeirão Preto, Avenida Independência, 1948 e também no Interlar do Novo Shopping. Obrigado mais uma vez, Raquel. Obrigada, Fabi. É isso aí, Trevisan, sinta a emoção de possuir o legítimo Trevisan. Tchau. 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 Tchau.